Sabe quando a gente vai em um restaurante tradicional no Espírito Santo, pede uma linda muqueca capixaba e vem como acompanhamento uma muqueca de banana da terra? É ela que nós vamos fazer hoje. Um acompanhamento fácil, rápido, delicioso. E também pode ser usado para aquele dia sem carne, que a gente tanto fala aqui. Bora pra cozinha? Para este preparo vamos precisar de banana da terra, tomate, coentro, azeite, cebola, alho, colorau, sal e pimenta do reino. A quantidade de ingredientes na descrição do vídeo dá para uma muqueca de banana para umas 4 pessoas e até mais. Mas como a minha panela de acompanhamento é bem pequena, eu vou fazer só metade dos ingredientes, para vocês verem como é. E por falar nisso, toda vez que você fizer uma muqueca capixaba, procure fazer nessa panelinha de barro típica, lá de Goiabeiras, em Vitória. O tomate, já lavado e higienizado, primeiro eu vou cortar umas rodelas, por isso eu estou usando a faca de serra. Essas rodelas são para finalização do prato, para decorar. Acho que essas três aqui é o suficiente. E agora, utilizando a faca de corte, eu vou repicar grosseiramente. Então eu vou picar primeiro aqui, tiro a parte de trás e pedaços. E aqui o tomate grosseiramente repicado. Como eu sempre mostro para vocês, faca sobre a mesa, dedo sobre a faca, vai fazendo o movimento de balanço. Não precisa ficar pedaços muito pequenos. A cebola, vou querer ela repicada, mais grosseira. Então, primeiro em tiras, depois eu giro 90 graus, dedo para dentro, corto em pedaços. E apoiando a faca sobre a tábua, dedos por cima da faca, vou dar uma repicada. O alho, vou querer ele bem repicado. Então primeiro eu vou cortar ele em tirinhas, girar em pedaços e vou repicar, assim como eu fiz com a cebola. As folhas do coentro, eu vou repicar para usar na finalização da muqueca. Mas eu vou aproveitar essa parte do talo com a raiz e usar no refogado inicial. Então eu vou limpar bem aqui, tirar essas pontas da raiz e depois de limpo, vou picar primeiro e repicar bem, apoiando a faca e fazendo o movimento de balanço. A banana da terra, assim como eu já mostrei lá no arroz de forno caipira, o ideal é que ela esteja bem madura, bastante escurecida já. Ela já está mais macia e até mais doce. Vai cozinhar mais rápido e ficar mais gostoso. Já descasquei duas, para mostrar para vocês que eu vou picar meio enviesada e não muito pequeno. Aqui na panelinha, já coloquei a cebola e vou refogar num pouco de azeite. Como a gente já sabe, sempre coloca uma pitada de sal para refogar a cebola, para ajudar. A cebola já está transparente, já está refogada, vou entrar com o alho, os talinhos e as raízes do coentro repicados, um pouquinho de colorau e vou dar uma refogada rápida. Lembrando que o colorau não pode ficar refogando muito tempo, pois ele queima. Ingredientes rapidamente refogados, vou entrar com o tomate repicado. Está gostando deste vídeo? Então se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e clique no sininho para receber nossas atualizações. Quando a gente faz uma muqueca capixaba com peixe, o que forma o caldo da muqueca é a água da cebola, do tomate e do peixe. Como aqui é de banana, a banana não solta muita água, vou colocar um pouco de água até completar metade da panela. O tomate já cozinhou um pouco, já está ficando macio, já podemos entrar com a banana. Vamos ver se eu consigo colocar toda essa banana aqui na minha panelinha. Até que as bananas encaixaram bem, isso é uma coisa a se pensar. Quando você for fazer uma muqueca, o ideal é que os ingredientes ocupem bem a panela. Se a panela for muito grande, ele vai secar e não vai dar o caldo. Assim está bem legal. Vou colocar um pouco de sal e um pouco de pimenta do reino. As três rodelas de tomate que eu deixei como decoração, vou tampar a panela e deixar cozinhar por uns 15 minutos, até a banana ficar macia. A muqueca já está pronta. Olha que linda! Dá para ver que a banana está cozida, bem macia. A faca entra e sai com facilidade. Para finalizar, coentro. Claro, muqueca sem coentro não existe. Vou colocar uma bela quantidade no meio. Percebam que eu não repiquei demais a folha, para ela aparecer. Para ficar um pouco mais rústica. Eu acho que fica mais bonito. É isso! Vamos levar para a mesa, enquanto ela está bem quentinha e borbulhando. Agora você já pode fazer esse acompanhamento tradicional capixaba. Servir com uma bela muqueca e, por que não, com peixe frito ou empanado. Experimente e me mande uma foto também. Até a próxima!